Ae galera da comunidade ATI NVIDIA, aqui é o Angelo, beleza? Tô apenas mostrando aqui pra vocês, vou pôr um post daqui a pouco na comunidade Sobre os novos telefones que estão saindo, como eu disse, eu peguei essa semana, tive uma promoção incrível aqui da minha operadora E acabei pegando um Windows Phone em um Galaxy Tab, que é um Android versão 2.2 Proil E aqui, vou mostrar pra vocês, está o telefone, o Windows Phone Que tem um monte de opções, muito legal mesmo, igual Netflix, eu assino Netflix, eu posso, onde eu for, assistir meu Netflix Tem o internet ilimitado, a conexão em 3G, muito rápida, tudo beleza, tudo assim, muito massa mesmo Não vou explicar algo aqui O telefone tem aqui atrás, como vocês podem ver Um pézinho Que permite com que ele possa ser usado Aqui Vocês podem ver, Netflix rolando o filme Filé em High Definition Qualidade excelente Vamos voltar Sai Netflix Ir pra minha opção normal Aqui, eu consigo Todos os meus updates De um modo geral Minha ajuda telefônica Acessar a conta do Hotmail Apenas um clique Já tenho lá todos os meus e-mails Tá vendo? Muito rápido Viu? Viu? Pra mostrar aqui a página para poder ficar no telefone, se eu queira ver alguma coisa a mais que simplesmente... E voltando no principal, tem aqui vários outros recursos, internet explorer, música, entendeu? Tocando música, outra página principal, aqui vários aplicativos, muita coisa, gostei muito do telefone em si, de um modo geral, vamos testar algum desses joguinhos qualquer aqui, vamos só ver, esse aqui não sei o que é realmente, vamos testar o game, download, install, check install, check install, ok, aqui ele pede para quando tem uma conexão muito rápida, de muitos dados, eles geralmente pedem para se conectar no computador, mas anyway, deixa esse lado, não gosto, telefone para a gente, telefonar, várias coisas aqui, tv, canais ao vivo, vamos ver a Fox News, vamos voltar para a tela inicial, no março, vamos ver a Fox News, 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 amostra, aqui, um telefone muito interessante, tem um telefone especial, no mais é um telefone muito filé, tem aqui atrás câmera, com 2 LEDs, tem várias coisas, a internet dele, o internet explorer, web address, a ... Os meus favoritos, vamos lá, Google, tá, esse é o HDC, agora vamos ver aqui o meu outro Baby, que eu peguei essa semana, como eu disse, que é o Galaxy Tab, é um Tab, tem 7 polegadas, deixa eu achar uma posição mais fácil de trabalhar com ele, como eu falei, a interface do Android é bem mais intuitiva, bem, sei lá, achei bem mais, inclusive aquele joguinho Asphalt 5, já tá aqui, já vem, é pré-instalado, rodando meu Android, Play 2.2, a definição dos gráficos realmente é impressionante Ok, aqui também temos, tem opção a várias coisas, O jogo sempre é uma merda, tenho um pavor de jogos, é por isso Quanto aplicativos, tem coisas, algumas que eu já instalei, cada coisa chique demais da conta, é muito rápido, entendeu, muito recurso mesmo, é, como vocês podem ver, 7 polegadas, tem recursos como, ele não vem com telefone, mas você instala o Skype, você pode usar como telefone normalmente, tá vendo, tem aqui todos os meus contatos, entendeu, vou ligar para o meu telefone, Está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, muito chique, e... Mais uma vez, só avisando galera da comunidade ATNVIDIA, fica aí a dica, adorei o tablet e o Windows Phone 7, mas entre os dois, eu prefiro muito mais o TED, o Galaxy Tab, é maravilhoso, tá bom, aqui meu Baby também, que está aqui na minha mesinha, meu MSI 17, e o meu pequeno monitorzinho de 32 polegadas, que eu estou usando no momento, tá bom? Falou galera, vou acabar de botar o post aqui para vocês, ó, está aqui ainda, estão vendo, e a gente se fala! Tchau! Tchau!